Denise Frazier Essa daqui é uma estudante TikToker de apenas 19 anos de idade que mora no Mississippi, contando com mais de 5k de seguidores onde na conta dela, ela grava diversos vídeos seja fazendo alguma dança ou falando sobre o seu cotidiano ela basicamente usa o seu TikToker como qualquer outra garota normal da sua idade e algo que essa garota costumava fazer bastante era principalmente trazer os seus bichinhos pra dançarem junto com ela o que aparentemente é algo bem fofinho, né não? Hum, nesse caso, nem tanto Recentemente, essa garota que parecia ser apenas uma jovem bastante comum se envolveu em um caso extremamente bizarro e doentio onde um vídeo dela começou a circular na internet em que ela fazia sexo com o seu próprio cachorro ou seja, sim, mais uma vez Zulia A Denise fazia isso pra receber dinheiro de terceiros que a pagavam pra fazer esse tipo de conteúdo extremamente asqueroso e adivinhem só a menina ainda tentou se justificar dizendo que tudo aquilo era totalmente fake e ela afirmava que a mesma nunca faria uma atrocidade daquelas mas, meus queridos amigos, o vídeo que vazou tinha literalmente todos os ângulos possíveis do rosto dela sendo completamente impossível alguém ter feito algum tipo de deepfake ou algo do gênero ou qualquer outra desculpa que ela tenha tentado inventar na prova, tava bem ali pra todo mundo assistir internet afora então, sim, as autoridades afirmaram que ela escutou um pobre cachorrinho numa ação totalmente cruel e simplesmente repugnante que, pra tu ter uma noção, o policial encarregado do caso, ao comentar sobre ele, disse o seguinte em meus 17 anos na aplicação da lei, esse é um dos casos mais perturbadores que eu já investiguei em toda a minha vida mas, antes do vídeo começar, eu não posso mais esquecer de te pedir só uma pequena coisa é pra que, claro, tu se inscreva e deixa o teu like no vídeo pra gente tentar bater o 100k ainda esse ano tem vídeo novo no canal todo dia ao meio-dia e eu tenho certeza que tu não vai se arrepender e, dito tudo isso, bora logo começar esse vídeo vamo lá então casos como esse da Denise Frazier infelizmente, estão cada vez mais comuns nos dias de hoje o que é algo, com certeza, muito lamentável porque, sério, trans*** com animais quem, em sã consciência, olha pra um bichinho todo fofinho, sabe? a dele, com uma maldade tão grande assim no coração lembra do que casos assim podem trazer diversas consequências tanto psicológicas quanto físicas para os pets podendo acarretar diversos traumas tanto pra eles quanto pros seres humanos também eu, por exemplo, já trouxe um caso aqui falando sobre um assunto bem parecido onde o monarque aparentemente tava passando pano pra uma situação do mesmo gênero mas, mano, vindo da boca do monarque eu, simplesmente, não posso esperar mais nada o cara pode até tentar argumentar que o seu animal é a sua propriedade privada mas, a gente tem que lembrar que eles também têm suas respectivas liberdades também e, mano, existe uma curiosidade maior do que tu cometer um crime tão horrendo assim quanto o espírito em um bichinho assim tão indefeso quanto é um animalzinho doméstico que, pior ainda do que os animais selvagens esses aqui acreditam nos seus donos e esperam que eles sejam tratados como um membro da família afinal, quantos cachorros por aí já não defenderam as suas famílias? esses caras? meio que não é nem só a gente que adota eles eles também adotam a gente sei lá, mano pra um cara que é apaixonado com cachorros como eu sou isso daqui se torna ainda mais nojento só de se quer imaginar no vídeo que eu comento sobre a treta do monarque eu explico o quão nocivo são os atos da zoofilia tanto pros bichinhos trazendo diversos malefícios pra saúde seja deles ou pros doentes dos adultos que fazem esse tipo de coisa e depois ainda acabam passando pra pessoas que não tem nada a ver com isso já que, de acordo com um artigo do site canal Ciências Criminais o ato sexual com animais traz consequências graves lesões psicológicas, emocionais e físicas ao animal tipo, os animaizinhos podem acabar tendo hemorragias internas rupturas anais e ferimentos na vagina e cloaca pra cê ter uma ideia além de que muitas vezes o agressor não só se contenta em estudar o bichinho mas também em tortura e mata essa vítima dele e quando esses bichinhos não morrem no momento do abuso eles podem acabar vindo a óbito posteriormente em decorrência dos ferimentos pois eles não possuem uma estrutura pra uma atividade sexual com humanos ou seja, o nosso corpo não tá de nenhuma forma adaptada ao corpo de outros animais podendo romper diversos órgãos dos bichinhos e mesmo que isso não aconteça a relação entre espécies diferentes pode acabar acarretando em diversos outros tipos de problemas por exemplo, o surgimento de novas doenças patológicas que podem ser trazidas de outros seres vivos pra nós humanos tanto que, um dos vírus mais perigosos da humanidade e não o mais perigoso o vírus HIV foi supostamente trazido dos macacos para o ser humano e isso tudo por conta de, supostamente, interação sexual entre as duas espécies ou seja, uma das teorias é que o HIV tenha sido trazido a nós após casos de estupro em animais onde algum corno aleatório decidiu que seria uma excelente ideia colocar a sua pingola dentro de um pobre e inocente macaquinho sendo uma teoria que, na minha opinião, é bastante plausível porque a segunda maneira que nós temos de adquirir essa doença seria ingerindo a carne dos primatas entretanto, na maioria das vezes, essa carne é tratada e mesmo que ela nem seja ainda há grande probabilidade do vírus acabar morrendo tanto por causa da nossa saliva, que é ácida quanto devido ao nosso suco gástrico que é composto de ácido clorídrico e eu não entendo muito bem dessas coisas que é um ácido bastante fortinho, tá ligado? o nosso corpo, até certo modo, sabe como se defender então, zoofilia não se trata apenas de uma questão moral como também é uma questão de saúde pública já que casos como o da Denise Frazier além de prejudicarem os animais podem acabar resultando no aparecimento de doenças assim, letais tanto pra gente, quanto pros bichinhos porém, felizmente, após se envolver em um acidente ela foi fotografada e os policiais descobriram o paradeiro de onde ela tava que, pra tu ter uma noção os vídeos não puderam ser divulgados pra mídia e tals de tão explícitos que eles eram onde ela teria sido suspeita de ter relações sexuais pelo menos com 3 cachorros ela poderá enfrentar até 10 anos de cadeia por crueldade aos animais e ainda vai ter que pagar uma multa de 25 mil fucking dólares ah é, isso tá preocupado com os dog dela relaxem, os 3 cachorrinhos foram encaminhados a um hospital veterinário pra serem tratados, é claro por sorte, esse caso inteiro acabou terminando bem já que as leis do estado do Mississippi são bem rígidas, pelo menos quando se trata de maus tratos aos animais a garota ainda por cima ficou proibida de chegar perto de qualquer tipo de ser vivo que não seja um homo sapiens pra que uma outra situação do mesmo gênero não acabe acontecendo novamente e sinceramente, eu espero que essa garota seja tratada cumpra a sua pena e que se caso ela volte um dia pra sociedade eu desejo que nunca mais ela nem sequer consiga chegar perto de um outro animalzinho novamente mas, enfim opa, e aí mano tranquilo o meu nome é Tyke e hoje eu trouxe essa polêmica envolvendo a Denise Frazier uma jovem de apenas 19 anos que por mais que tenha uma aparência normal cometia crimes totalmente degradantes e nojentos mesmo com seus próprios pets o desfecho pelo menos parece ter tido um final feliz porque há pessoas que cometem crimes desse tipo todos os dias e nunca foram sequer investigadas mas, pra nossa felicidade a Denise foi presa e vai ter que passar um bom tempo atrás das grades pra pensar em tudo que ela causou pra esses bichinhos se tu gostou do vídeo deixa o like aqui embaixo porque isso me ajuda demais e recentemente eu não tenho estado muito bem pra postar vídeos então, por favor não esqueçam de se inscreverem já que tem vídeo novo aqui no canal todo dia ou meio dia pra que tu possa me assistir enquanto almoça comendo a sua maravilhosa e cheirosa marmitinha quente então, muito, muito obrigado por me ouvirem até aqui e... é mais então, muito obrigado Segue! 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 Segue-se! Segue!